Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui é um FD, fica sem debate, anime de temporada, novamente quase terminando, temporada de inverno de 2024, lá no começo do ano, ainda não saí dela, tô no meio da temporada já de agosto, né, e essa temporada aqui, ela é marcada lá no março, né, é bem, bastante tempo já, e ela na verdade começou em dezembro, talvez, dezembro, janeiro, então ela é muito antiga já, né, mas tamo aqui, mais um animizinho, esse aqui foi uma surpresa, em todos os sentidos, né, esse anime aqui, ele pegou assim, ele é muito criativo, né, mas vocês podem já saber que anime é, né, porque tá no título e tal, alguns viram, outros não, mas quem não viu ainda, eles apresentam, vou pegar a cena aqui que eu apareço, eles apresentam Yuki Bakuhatsu Bang Braven, né, Bakuhatsu é explosão, então, a grande explosão, Yuki neve, não sei, ou nome, grande explosão de Braven, Braven é o nome do Mecha, né, o Mecha, que é um anime super sentai, entre aspas, né, de Mecha gigante, e ele é, ele começa bem sério, na verdade, de militar e tal, só que daí ele começa a ser satírico, né, ele começa meio sério, mas depois ele já desencana pra satismo, pra ser satírico, ele é uma tirada, ele é um anime que faz uma piada com o gênero, né, gênero no caso, de Tokusatsu, de militar, de Mecha, paródia, né, ele é uma paródia, é um anime original, tá, do estúdio C Games Pictures, que é um estúdio bacana, né, fez uns animes legais até, aqui pra vocês verem, ali, janeiro até, março de 2024, só 12 episódios finalizados, e é um anime muito, não posso dizer, ele é divertidíssimo, tá, eu acho ele muito engraçado, ele é bizarro, ele é, ele é sério ao mesmo tempo, não é, né, porque é um apocalipse ali, de uma invasão alienígena, que destruiu o mundo, dominou todos os continentes, aí tem o militar japonês, que é esse aqui, que é o Isami, e o Isami, ele é um piloto de um Mecha normal, de Tabela da Morte, e aí do nada aparece um Mecha bizarro, que é o Braven, ele vira o piloto do Braven, é bizarro como ele vira o piloto, tem umas putarias ali, ali, meio nada a ver, ele conhece o Lewis também, que é um piloto americano, e tá na, tá na, tá na exército americano, mas tava, acho que localizado, né, estacionado no Japão, e acaba fazendo amizade com ele e tal, o Lewis é bem excêntrico, ambos fazem uma amizade de broderagem, assim, bem interessante, temos a Lulu, que é uma entidade artificial, criada pra pilotar os Mechas inimigos, no qual ela veio do Superbia, a Superbia é o Mecha que a Lulu veio, a Lulu é humana, tá, ela é uma espécie de clone humano, ela não tem nada de alienígena, só que ela é meio mortificada, adaptada pra pilotar os Mechas, né. Agora, outros pilotos de Mecha não dá pra saber, porque os outros Mechas não mostram os homúnculos, né, por assim dizer, deles, porque os homúnculos são só o corpo, servem como uma espécie de modem, né, pra conectar a internet, eles transmitem o sinal e o corpo se move, mas eles não são pilotos, e o Superbia, ele tem autoconsciência, os outros vilões também tem autoconsciência, tal qual esse aqui, que é o Kunus, que é um dos vilões, né, é um monte de vilão, é um anime, esse aqui também é um, Signitsis, é um outro vilão. São vários chafões, né, e o Braithen, que é a entidade fantástica Mecha, vem do futuro, dizendo que o futuro aconteceu tal coisa, tal coisa, e ele tem todo o plot de como ele veio do futuro, quem mandou ele do futuro, como é que é o futuro, o que acontece acontece com o Isama, o que acontece com o Lewis, o que acontece com a Lulu, particularmente faz mais de meio ano que o anime acabou, um pouco mais de meio ano, meio ano, um pouco menos de meio ano, um pouco menos, um pouco menos de meio ano e eu assim não me lembro muita coisa. Eu sempre pergunto, ah, por que você vai ver e não ver os animes de volta? Porque eu quero dar a opinião que eu tenho, a opinião do roteiro da vida, eu não vou ficar fazendo uma revisitação do anime pra entender tudo de novo, o roteiro da vida é isso, cara, você vê o anime, seis meses depois você esquece do anime, isso é fato, assim, você esquece muita coisa, por ver outros animes e tal, tem anime que marca mais, tem anime que marca menos, tem anime que tem uma duração maior, né, na sua memória, tem outros personagens coadjuvantes aqui, só pra cortar, eu vou direto pro anime de volta, a memória do anime não é muito boa, assim, nos detalhes, né, eu lembro que o plot, só pra dar spoiler, o Braven veio do futuro, então ele é um, ele é na verdade um mecha antropomorfizado com a alma do Lewis, quem que antropomorfize a identidade, porque ele vem lá, tudo é poderoso, tudo é formado já, eu não lembro se tem algum tipo de resposta ou, ou de explicação pro que o Braven é aquela entidade guerreira daquele formato, eu sei que ele é do Lewis, ele é a alma, a alma do Lewis tá dentro do Braven, e se eu não me engano, o Lewis, ele entra em contato com o Mecha na morte dele, e esse Mecha com quem ele entra em contato, é, ele infecta o Mecha, que ele entra em contato, quando ele vai morrer, que é uma trágica morte dele, tá, é mal, mal intensa, né, porque ele é tudo heróico, né, é, isso foi spoiler, a Lulu também, ela tem a fase adulta, tem a fase bobinha dela, que ela fica falando uma frase tipo Pikachu, né, o tempo inteiro ela fala a mesma palavra, é muito fofinha, o que ela fala, eu não lembro, eu tenho que lembrar da frasezinha que ela fala, mas o tempo inteiro ela falando uma frase com, infantil, né, porque ela é criança, ela veio do Mecha, ela saiu do Superbia, ela sai assim, analfabeta, totalmente inocente, totalmente imatura, ela fica repetindo uma palavra, alguma coisa de pica-pi, né, não é bem isso, mas é uma coisa assim, ela parece Pikachu, né, em certo sentido, é um Pokémon. Mas tem outros quadrivantes aqui que são bem secundários mesmo, como a Ribic, a Mio, o chefe general, que é o Rao, esses aqui são os vilões de suporte e tal, o Superbia é o vilão mais importante, depois ele vira amigo, né, quem pilota o Superbia é a Lu, na verdade, ela que vira o piloto dele, mas o Lewis também tenta e fracassa meio que assim, né, e a história é a história de salvar o planeta, eu não lembro qual é a dos alienígenas, eu não lembro por que que eles vieram no planeta, eu não lembro nada, eu só sei que esse anime é muito engraçado, tá, ele é bem divertido, ele é muito satírico, ele é muito paródia, como tá dito no próprio esquema ali, ele tem um bom traço, o tracionário também é divertido, é bem zoado assim, eles brincam muito, tem uns personagens ali nada a ver, né, enfim, isso aqui é do Braven, nem sei, tudo modo, a personalidade dos personagens ganha muito em destaque, né, principalmente o Lewis e por tabela o protagonista, né, que é o tal do Sammy, o Sammy até que é legal, tá, ele não é uma pessoa não, ele é uma pessoa legal, aí tá essa menina que é carismática, mas não tem nenhum arco de personagem dos secundários praticamente, só eles como soldados, né, lutando pra sobreviver, buscando recursos e libertar a terra da sua calamidade, né, da sua decadência, da beira da extinção e da derrota, né. Ele é bastante, entre aspas, iaoi, por brincadeira, assim, diversão, né, onde o Sammy e o Lewis, eles fazem um casal, mas é só por diversão, mas é engraçado que eles levam isso meio que a sério, como uma possibilidade no anime, mesmo que não vai efetivar, eles são amigos e tal, mas tem sempre aquela, será que eles vão se pegar? Interessante. A Lulu, por sua vez, é apaixonada pelo Lewis, né, porque ela é meio que, ele entende ela como um irmão, um pai, né, e ela ama ele e fica sempre vinculada com ele, mas depois ele acaba sendo derrotado. E daí ela tem o arco dela de renovação, revitalização, pra ela conseguir ressuscitar o Lewis, mas ela não consegue, mas na verdade ela manda o Braven pro passado, e o Braven com a alma do Lewis, que o Sammy não sabia, né, porque o Sammy ele ganha o Braven e ele não sabe que o Braven ele é a alma do Lewis, né, daí ele tá entrando no robô, no seu melhor amigo, né, ele salvando o mundo. Os poderes, as habilidades, as armas, é tudo muito super sentai e clichê, né, mas é bem feito, as batalhas são boas. Os arcos de luta contra os vilões, até que é interessante. Eles explicam mais ou menos como é que funciona, como os vilões se comportam, por que que eles estão invadindo e tal. Aí é um show de luzes, né, a batalha final, toda dourada, com armas lendárias, com um vilão que, eu não lembro se faz muito sentido, né. Tem uns vilões que são engraçados, assim, são bem toscos, bem limitados, por piada e tal. E tem uns que são mais sérios, né, e tem alguma tensão real. Mas o Braven é muito aquele herói, clichêzão, genki, gentil, poderoso, que busca de algum modo, é pra vender bonequinho também, né, busca vender bonequinho, não, que busca a coragem, que busca a justiça, né, o clichê básico. E a liberdade. Então a justiça, a coragem e a liberdade, isso é o Braven, né. E ele fala alto, ele grita, todo mundo meio que não entende por que ele é excêntrico, mas ele é excêntrico pra caramba, o Isami não é. O Isami é um militar padrão, assim, tipo, militar mesmo. Depois ele vai ficando todo desconcertado, por que ele tá numa situação onde ele tá muito incomodado, né, por que ele tem que lidar com essa pegada de ser piloto de meca, assim, e é uma coisa meio estranha e escrota ao mesmo tempo. E é meio boiola, meio engraçada. E, tipo, é virtudão, bom anime. É o pessoal de suporte, os outros mecas, elas não têm muito destaque, né, são só suporte, na verdade. As batalhas são boas, mas também não tem muita coisa que falar sobre elas, né, vale pra ver mesmo, pra experimentar. E os traços de personagens são bonitos, né, é um anime bem feito, em geral. E por ser original também, né, é um anime que, de algum modo, é relativamente consistente. Não muito, mas relativamente consistente. Porque anime original, ele se dá umas pecadas, né, porque ele não tem material base. E como a linguagem de animação, ela é uma linguagem bastante... Como posso dizer? Flichê, bastante mastigada, bastante... Separada em pedaços, por assim dizer. Boa lice aqui. É bem legal de ver como eles montam o original, né. O original, ele tem uns furos propositais. Mas, quando você tem um roteiro de original, ele não tem aquela pegada de detalhes, tá ligado? Os detalhes acabam sendo menosprezados, porque é inviável ter os detalhes numa obra tão, é... apressada, né. E daí o certo seria ter uma base como novel, ou anime, anime não, ou mangá, ou história predecessora, né, que seja livro, né. Colete novel, no caso. E daí sim faria uma liga, né, uma liga pro anime. Que anime funciona muito melhor com liga... Divertido. Com uma liga do que com cena original, geralmente. Mas, tem animes originais que são sensacionais. E eu gosto muito de Bournemouth, tá. Do ângulo dele, da piada interna, da diversão, da piração... Da sátira, sabe. E assim, é bem feito, tá. É bem feito. É um anime que vale a pena ver. Ele é agradável. Bastante agradável. Dá vontade de ver episódio a episódio, assim. É bom pra maratonar esse anime. Ele é bastante interessante no sentido de... Ele flui bem, né. Ele flui muito bem. Você consegue imergir no anime, né. Eu recomendo, tá. Apesar de que, como vocês podem ver, minha memória já foi pro saco, né. E eu não lembro os detalhes do anime. Perdão por isso. Mas, é... Eu sou Varsia, né. Varsia é pra cacete. Eu não tenho capacidade de lembrar depois de muito tempo. Eu acho que o próximo anime que eu fizer review, eu vou lembrar mais. Se eu não me engano. Eu espero, pelo menos. Porque ele é importante. Então, lembrar, vai ficar um review ruim. Aí dá dislike ou alguma coisa. Não se inscreve no canal ou alguma coisa. Não tem problema, não. Faz parte. Eu sou um cara que segue uma regra um tanto absurda, né. Pra um youtuber. É que eu sou youtuber. Então, eu entendo as críticas negativas. Mas, é isso, cara. É um... Tô aqui mais pra comentar sobre o anime que foi marcante. Pra mim, assim. Foi muito marcante mesmo. Foi muito legal ver Braven. É... Apesar de eu já ter descartado ele da minha mente, né. Porque, né. Faz parte também. Mas, a gente espera os próximos, né. É foda, foda. Mas é isso, galera. Desculpa enrolar um pouco mais. 13 minutinhos de review. Até a próxima. A gente conversa sobre um próximo anime da temporada também de inverno. E depois... Passo pra próxima temporada. Que é a temporada de... Eu não sei. Que é a anterior, a de agora, né. A recente. A mais recente, tirando aqui também agora. Estamos agora. Nossa, tô meio cansado. Porque eu tô com muito sono. Mas, é isso. Perdão qualquer coisa aí. Falou, Zé, galera. Até mais.